Salve, salve minha galerinha do Youtube Gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma receita rápida, fácil e bem simples Então rode a vinheta e se embora pro vídeo Música Como eu falei pra vocês, eu já acendi o meu fogo E eu vou fazer aqui uma salada simples, rápida e muito prática Primeiro eu utilizei uma colher de margarina Como vocês podem ver Vou deixar a margarina derreter no fogo Também está mostrando pra vocês passo a passo É uma receita muito fácil, muito prática Pra aquele almoço, né? Gente, a margarina derreteu Agora eu vou estar acrescentando Cebola branca Vou deixar refogar Essa é a receitinha do Dicas e Variedades Roberto Lima Agora eu vou estar colocando Pimentão Vou estar misturando E vou também estar acrescentando Cenoura ralada, gente Essa chama-se a salada refogada, viu? Após eu ter feito isso Eu vou estar vindo com o frango ralado O meu frango já está totalmente temperado O que eu faço Ó, frango desfiado Eu volto já com vocês pra finalizar Agora, gente, pra dar um sabor Eu vou colocar um sazon Meio pacote de sazon Não coloquei completo pra não ficar muito salgado Vou mexer Pra ilumir Junto com a salada Agora, gente Pra finalizar minha salada Eu vou estar colocando, ó Ketchup misturado com maionese Eu coloquei um pouco de água Pra não ficar muito grosso Só pra dar um sabor Já já eu finalizo Pra vocês verem Bom, gente Eu finalizei aqui a salada Ó, como vocês podem ver Está pronta pra servir Fica uma delícia Que você pode estar usando No seu almoço, né? E pra completar Eu fiz também um macarrãozinho, gente Ó O macarrão Eu fiz também um macarrãozinho Eu fiz também um macarrãozinho